Música O financiador é bastante simples e convencional, uma casa para uma família, mas nesta zona que é uma zona bastante bonita, de paisagem montada, bastante atrativa. Portanto, foi um desafio bastante interessante de trabalhar. Estamos num terreno com uma vista muito bonita, esta paisagem característica aqui do Alto Alentejo, muito interessante, de montado, de chobreiro. Essa paisagem, onde se queria orientar a casa, estava virada a norte. Isso foi resolvido, por exemplo, um corpo muito compacto, de dois pisos, complementando esse corpo compacto com uma série de pátios que se iriam relacionar de maneira diferente com as várias orientações e vistas da casa. Temos um primeiro pátio, que é um pátio grande, mais introspectivo, virado a sul, portanto, está virado mesmo só por si próprio. Com um grande sobreiro que já existia cá no terreno, que ficou dentro do pátio. Este pátio, com a árvore aqui no interior, é uma das zonas mais agradáveis da casa e que aproveitamos bastante no verão como no inverno. É uma zona muito agradável. Temos depois um outro pátio mais pequeno, serviço para estender roupa, fazer tarefas diárias de funcionamento da casa. Depois temos este terceiro pátio, que acaba por ser o elemento-chave da casa, porque é um pátio de duplo pé direito. Portanto, permite-nos estar num espaço virado a norte, mas mais protegido dos ventos dominantes, com presença de sol e então permite-nos relacionar mais interessante com este lado da paisagem. No pátio interior puxa mais pelos cinco sentidos, portanto, estamos mais despertos para os barulhos dos pássaros, tem um pequeno espelho de água, principalmente no verão, é extremamente agradável, estar aí é muito relaxante. Já neste lado, já é completamente diferente. Aqui temos a visão plena da paisagem, do montado, e é uma relação muito mais visual neste caso. É precisamente isso que nós gostamos, é o facto de a casa nos permitir, mesmo no interior, estar muito em contacto com a paisagem e conseguir-nos, no conforto da casa, usufruir daquilo que é o exterior. E aí